O Brasil já alimenta mais de 800 milhões de pessoas no mundo e em cinco anos deve assumir a liderança mundial na exportação de grãos. Toda essa eficiência do agronegócio aliada ao aumento da demanda global por comida vai exigir ampliação e mais qualidade do setor de transportes para que tudo o que o campo produz chegue às prateleiras e mesas de todo o planeta. Os desafios da logística são assuntos da minha conversa ao vivo agora com o Luiz Gustavo Neri. Ele é diretor comercial do grupo Rodoneri Transportes. Muito boa tarde, Luiz Gustavo. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, José Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Realmente o Brasil tem se destacado cada vez mais na exportação de grãos. Não é notícia para ninguém que o Brasil já está ocupando a segunda posição apenas atrás dos Estados Unidos e que em cinco anos espera-se que o Brasil seja o primeiro colocado. O Brasil tem hoje uma grande capacidade. A gente sabe que o Brasil é um grande exportador de commodities. Pelo contrário, nós importamos tecnologia e exportamos commodities. Então, isso reflete muito na nossa balança comercial e para alimentar toda essa demanda mundial por alimento, principalmente, é que o Brasil está se despontando e se tornando notícia no mundo inteiro. Hoje, somos os principais exportadores de carnes, de milho, soja e estamos avançando cada vez mais. Nos últimos dez anos, o Brasil praticamente quintuplicou o seu tamanho no nível de exportações e deve continuar nesse ritmo acelerado pelos próximos anos. E estima-se que em cinco anos esteja no topo da cadeia mundial. Luiz Gustavo, só que para que essa produção deixe ali a fazenda, depois da porteira, até chegar ao destino final, exige uma logística de transporte muito pesada, que começa com o caminhão e quando vai para outros países ainda exige navio, exige avião, não é? Usa muito malha ferroviária no Brasil. Nesse sentido, quais são os principais desafios da logística brasileira para atender a essa demanda por alimento e essa necessidade do nosso agropecuarista de exportar e de dar escoamento a toda essa produção? Exatamente. Hoje, o grande desafio do Brasil é a logística, eu vejo, porque a multimodalidade, que seria a integração desses modais, a integração do modal aéreo, a integração do modal marítimo, do modal rodoviário e do modal ferroviário, hoje é o nosso principal desafio. Quando a gente fala em grãos, principalmente, a gente tem uma multimodalidade muito importante no que diz respeito ao rodoviário, que ainda o Brasil é um país extremamente dependente do modal rodoviário e, em segundo lugar, a gente vem com a questão do ferroviário. E, depois, fazer essa escoação, então, para o modal marítimo, onde vai levar até os demais países. O Brasil, hoje, enfrenta uma grande dificuldade na sua malha ferroviária. O que nós observamos em outros países, como Estados Unidos ou outros países de primeiro mundo, é que a malha ferroviária já é muito mais avançada que no Brasil. Hoje, há grandes incentivos do governo federal nesse sentido para que aumente-se a malha ferroviária, mas ainda considero que seja um dos principais entraves. E uma preocupação, hoje, do setor de logística como um todo e também do setor rodoviário, que é o principal escoador, hoje, dessa produção aos portos brasileiros, é a questão da falta de veículos disponíveis no mercado. Então, por exemplo, hoje, se nós falarmos no transporte rodoviário, a gente não teria capacidade imediata para atender todo um aumento de uma demanda como é esperado. Entendemos que isso seja gradativo, que isso vai levar alguns anos ainda para se tornar o principal líder, mas precisa ser feito um trabalho hoje. Então, se as empresas de transporte não começarem a preparar suas frotas hoje para atender essa produção, certamente faltará braço logístico para tudo isso. E, em contrapartida, está se falando muito, então, dessa questão do modal ferroviário, de aumentarem os investimentos nesse sentido para ajudar o setor rodoviário a atender essa demanda total. Então, acredito que esse seria o principal desafio, a gente integrar esses modais. Acredito que, sozinho, o modal rodoviário não vai dar conta e ferroviário também, sozinho, não tem capacidade de atender. Então, nós vamos precisar que eles estejam muito bem alinhados para escoar essa demanda aos nossos portos brasileiros e, aí sim, essa carga chegue ao restante do mundo. Além dessa multimodalidade, você acaba de tocar num assunto que a gente fala muito pouco dele, o envelhecimento da frota de caminhões no Brasil. Você disse que hoje não teria caminhões suficientes, faltam veículos para transportar, o que já tem diante de um aumento de demanda. Se a gente tivesse de quantificar, a gente precisaria ampliar e renovar a frota de caminhões no Brasil hoje em quanto por cento, hein? A indústria tem condição de suprir essa demanda? Porque em vários setores estão faltando peças em função da pandemia. Exatamente. Você tocou num excelente ponto, José, que é a questão hoje da indústria não conseguir atender rapidamente a essa reposição de mercado. Então, falando no meu caso diretamente do transporte rodoviário, hoje, se você faz um pedido, por exemplo, de um caminhão novo, esse caminhão leva pelo menos seis meses para chegar para você. Isso seja tanto, nós estamos falando tanto do cavalo, que seria a parte da frente principal, quanto do implemento, que seria a carreta. Então, ambos estão atrasados muito em relação à produção, a indústria não está conseguindo atender a demanda que o setor de transporte precisa, então está sendo um esforço muito grande, tanto do lado industrial quanto do lado das transportadoras para renovar isso. Quantificar em números isso, talvez eu não saberia te dizer de exato, mas eu acredito que pelo menos de 20% a 30%. Por quê? Porque hoje a gente já está sentindo um reflexo muito grande no pós-pandemia. Ainda estamos na pandemia, obviamente, mas com o avanço da vacinação, se é assim que podemos chamar de pós-pandemia, nós já estamos sentindo um reflexo muito grande, uma pressão muito grande no setor de logística. Hoje, o setor já não está mais conseguindo atender toda a demanda que está reprimida desses meses que ficaram da pandemia. Então, hoje, com o cenário atual, isso sem contar esse aumento da exportação de grãos que a gente já estima que vai acontecer, o setor já não está dando conta. Então, a gente vai ter sim que aumentar muito a nossa oferta de veículos para o mercado, mas precisamos também do apoio da indústria para que isso seja possível. E um outro ponto que eu acho importante ressaltar que não é só nós termos também veículos. Hoje, nós estamos no Brasil, não só no Brasil, como em todos os países do mundo, sofrendo um grande problema que é a falta de mão de obra de motoristas. Hoje, não se tem motoristas mais no mercado disponível para contratação. Está sendo feito um esforço muito grande das empresas de transporte, das entidades de classe, no que diz respeito à formação de novos profissionais motoristas. Só que sabemos que essa nova geração que está adentrando no mercado, muitos não têm o sonho, não querem se tornar motoristas de caminhão. E aí, nós enfrentamos, então, um outro problema que vai agravar ainda mais o atendimento dessa demanda no longo prazo, que seria não só a questão, então, de falta de equipamentos, como falta de mão de obra. Isso é um importante fator que nós precisamos nos atentar hoje para poder atender essa demanda de amanhã. Agora, deixa eu colocar mais um terceiro elemento nesse ramo de dificuldades. A gente já falou, inclusive, aqui das outras questões, que é a necessidade de ampliação e melhoria da malha viária brasileira. Aí você me traz falta de caminhões e também falta de mão de obras. Só que, em contrapartida, não só a produção de alimentos tem aumentado, como, em função de uma exigência cada vez maior do consumidor, a qualidade e o aspecto visual da produção agrícola brasileira, ela tem se tornado cada vez maior, porque tem sido muito cobrada. E isso exige um transporte mais cuidadoso, um transporte mais fino, digamos assim. Até que ponto o setor de logística está pronto para fazer esse transporte mais fino e que esse transporte não seja comprometido, inclusive, pela qualidade das estradas, com solavancos, com buracos, que acabam comprometendo a qualidade daquilo e o aspecto visual daquilo que é transportado. Perfeitamente. Hoje há uma grande preocupação na qualidade do produto que está sendo transportado, o que nós não víamos com tanta frequência no passado. e já começou até um movimento de muitas cargas de produtos como soja, por exemplo, e milho, serem transportados via container. Há um movimento no mercado ainda muito tímido desse tipo de embarque. Por quê? Porque quando nós transportamos isso em carretas granelheiras, em carretas em que vai toda essa mercadoria a granel, isso acaba trazendo impacto, sim, no que diz respeito à qualidade do produto com a nossa infraestrutura. Esse é um outro ponto importante. Nós, hoje, pegando principalmente os estados onde nós temos a maior exportação de grãos, que são os estados da região centro-oeste, nós temos estradas muito precárias, situações muito precárias dessas estradas e que refletem, sim, diretamente na qualidade do produto. E aí, então, está se pensando em alternativas de como melhorar isso e uma das alternativas encontradas até o momento é de fazer essa exportação via container, porque aí você já consegue ter uma qualidade maior, embalar esse produto e conseguir com que ele tenha o menor impacto possível dessa questão da infraestrutura. No entanto, a questão de container ainda é cara, se a gente for colocar isso na conta final, então o preço chegaria ao consumidor e não é o que nós queremos. E, de certa forma, ela tem hoje uma dificuldade muito grande e nós estamos vivendo, nesse momento, também, por reflexo da pandemia, uma falta global de containers. Então, não é só o transporte rodoviário, que também não está dando conta, se a gente for pensar a nível do transporte marítimo e na questão de containers, também está se faltando containers no mercado. Então, é uma solução, porém, é uma solução que também, no momento, pelo alto custo e pela falta de equipamentos no mercado, também não está sendo tão cogitada. Então, nós temos aí diversos fatores, diversos elementos que vão colocar em xeque a essa qualidade de atendimento para a produção dos próximos anos. Que é a questão da infraestrutura, como a gente falou, e que isso entra a questão tanto das estradas, das rodovias brasileiras, quanto da malha ferroviária. Nós temos a questão da mão de obra dos motoristas, a questão da indústria, não conseguir atender a essa demanda do setor e outros fatores também. Mas é um serviço, uma lição de casa que nós temos que começar agora a se preparar, porque o futuro já está à nossa porta. Pois é, gente. Olha, eu conversei aqui com o Luiz Gustavo Neri, que é diretor comercial do Grupo Rodoneri Transportes. Luiz Gustavo, quero muito agradecer pela entrevista, que eu preciso encerrar em função do tempo, mas já deixar um convite e um pedido. Tem muitas questões que a gente ainda precisa ampliar nessa linha de raciocínio que você trouxe. Então, eu queria te receber no Novos Caminhos, que é um programa que discute justamente a infraestrutura de transportes brasileiras voltadas especificamente para o agronegócio. Vou pedir a nossa produção para entrar em contato com você e vai ser um prazer se você puder aceitar esse convite e atender esse pedido. Com certeza. Aceito sim. Fico no aguardo e agradeço também pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado, José. Obrigado, José. Obrigado, José. Obrigado, José.